Mano, é o seguinte, eu estava aqui no modo diretor, que eu tava brincando aqui E eu tava brincando aqui no Foto Zancudo e olha, do nada aconteceu um negócio que eu, particularmente, eu nunca vi isso acontecer Mas, se alguém aí já viu, comenta aí embaixo, porque eu acho que eu tô meio perdido no GTA Mas olha, se liga nessa porra, quer ver? Deixa eu editar esse clipe aqui Olha, eu vou soltar o clipe normal e vocês prestem atenção Se não conseguir, eu vou mostrar o que que é Olha, presta atenção Vir, isso é normal? É normal isso acontecer? Eu não sei se é normal, velho, eu não sei Sinceramente, eu nunca vi isso no GTA Olha, eu tava brincando de atacar o Foto Zancudo de travesti maluco Tava de travesti doidão E... quando de repente, do nada, deixa eu colocar a câmera aqui Vou editar a câmera Do nada isso aqui aconteceu Esse cara Esse cara Que é igual a esse É igual, ó, tá caído É muito igualzinho, velho Aqui, olha que merda Nossa senhora, tá caidão Beleza, esse cara Veio socorrer o seu irmãozinho Olha isso, olha aí Deixa eu soltar o clipe, calma aí Deixa eu botar aqui assim, ó Aí eu boto aqui assim, aí ele vem Pega o boneco dele lá O amigo dele lá Deixa eu botar aqui assim, ó Calma aí Quando eu vi isso, eu falei assim Não acredito, velho Aí eu comecei a aproximar o travecão Aí eu botei o travecão pra correr Cadê ele? Cadê o travecão? Aqui, o travecão tá correndo aqui, ó Eu botei pra correr pra vir pra perto aqui Olha isso, velho Deixa eu... aqui Olha isso, velho Os dois são iguais Mas o cara pega o NPC E arrasta ele Tipo, socorrendo Cara, que foda Que foda Nunca vi essa porra na minha vida Alguém já viu, cara? Pelo amor de Deus Eu tô besta aqui à toa sozinho Caralho, velho Olha isso Vou soltar o clipe aqui assim Aí, velho Caralho, que foda, moleque Que foda, velho Que foda Não, na moral Eu nunca... Não, eu tô besta porque eu nunca vi isso É engraçado, entendeu? É bem engraçado Pelo menos que o NPC é igualzinho o outro, velho Alguém já viu isso aí? Ué, comenta aí embaixo aí Ah, é só... Só tô compartilhando esse momento louco aqui Que eu não... Eu nunca vi Eu nunca vi isso, velho Não, na moral, eu nunca vi Mas beleza, é isso aí Tamo junto Like favorito Se inscreve se você é novo É nóis Fui Fui Fui